Pega mais um green, vai ser 3 green seguidos nesse vídeo, 3 green seguidos, 3 green seguidos, toma, 3 green seguidos no vídeo, toma, deixa seu like aí, fala lá família, beleza, vamos para mais um vídeo aqui no canal falando de roleta, beleza, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma estratégia que eu estou utilizando bastante atualmente e que está dando muito bom para mim, beleza, então eu quero trazer essa estratégia para você aqui, para você estar testando, para você estar tendo um resultado na roleta junto comigo. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o link da casa que eu estou utilizando, beleza, é bom que essa casa aqui ela está sorteando iPhones todos os dias, beleza, é só você depositar 50 conto que você vai estar garantindo aí um bilhetinho para concorrer a 5 iPhones 15, beleza, então corre aí, se cadastra nela e também vou estar deixando aqui o link para o meu grupo gratuito para você estar fazendo parte também, beleza, então sem muita enrolação, vamos lá para a estratégia, essa estratégia ela se chama dezenas dominantes, beleza, como que eu faço a análise dessa dezena dominante? Eu basicamente olho os últimos números que veio e olho a dezena que está mais puxando aqui na roleta, beleza, então olhando aqui ó, rapidamente eu consigo identificar ó, que a dezena 20 está forte e a dezena 30 aqui ó, era que estava forte aqui tá, vamos esperar acabar essa rodada, vamos ver como que vai cair tá, é importante você se atentar no seguinte ó, às vezes não caiu a dezena 20 em si, mas caiu um número que fica do lado da dezena 20, por exemplo 5, olha lá, o 14 caiu do lado do 20, Beleza, e do 30 também, então o 20 e o 30 são dezenas que estão fortes, beleza, mas eu vou jogar aqui na dezena 20, beleza, vou jogar na dezena 20 e um vizinho para cada lado que é a mais forte no momento, 20, 24, 20, 22, 28, 26, 21, 25, 27, beleza, eu vou até, não deu tempo de dobrar, beleza, e faltou 29 também, O que é que eu faço? Eu sempre cubro aqui ó, todos os números tá, da dezena tá, do 1 ou do 0 até o 9 e um vizinho para cada lado, dessa forma a gente cobre bastante a mesa e a chance de dar green é absurda, beleza, é quase difícil dar red aqui com essa estratégia, beleza, então a gente consegue fazer uma alavancagem muito alta, beleza, muito alta mesmo, tá, então pronto, a gente já pegou o primeiro green aqui, vamos jogar novamente, vou ser até um pouquinho mais ousado aqui tá, Vou jogar aqui, opa, deixa eu só voltar, vou ser um pouquinho mais ousado, tá, vou jogar aqui também no 29, deixar ele coberto, vamos jogar aqui mais ousadamente, dobrei aqui, beleza, na mesma dezena, tá, na mesma dezena, na 20 cobrindo um vizinho para cada lado, tá, essa forma aqui você pode fazer com o banco abaixo também, você pode cobrir aí com 50 centavos, depois ir para 1 real, depois ir para 2, beleza, é só você ir observando como que tá a dezena na mesa, beleza, a dezena 20 nessa mesa aqui tá muito boa, velho, tá, muito boa, olha só, caiu do zero, o zero ele é do lado ali do 26, então, mais um green que a gente pegou, mais um green, olha lá, 7200, mais um green, e o que que eu vou fazer, eu vou jogar de novo, vou jogar de novo, beleza, vou jogar de novo, mais uma vez, nessa estratégia, eu vou pegar mais um green, aí eu saio, beleza, essa estratégia tá muito boa, você pode falar, mas aí você cobre muitos números e tal, é, você vai assumir o risco, mas a estratégia tá validada, tá validada nessa casa aqui, por exemplo, beleza, por isso que eu falo, se cadastra nela aí que você vai gostar e vai ser melhor pra você, beleza, porque eu tô testando nela e tá dando bom, tá bom, bora lá, bora pegar só mais um greenzão aqui, pega mais um green, vai ser 3 green seguido nesse vídeo, 3 green seguido, 3 green seguido, toma, 3 green seguido no vídeo, toma, deixa seu like aí, se inscreve no canal e também deixa um comentário aqui embaixo, beleza, essa estratégia tá muito boa, testa aí que eu tô certeza que você vai gostar. Tchau, tchau.